Estamos nos aproximando de Santa Quitéria Bem-vindos a Santa Quitéria, galera Se inscreva no canal 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 Santa Quitéria é Muito legal e grande, hein? E grande, é grande Hoje está bom demais a gente tendo essa oportunidade de passar dentro da cidade E poder gravar a rua de frente dos dois lados Isso é bom demais Só foi possível isso porque a gente está viajando com o Tejo Nosso amigo Tejo aqui E aí, rapaz A companhia de eletricidade está fazendo manutenção ali Essa colinha preta é bem aí, né? Está boludo para o lado do outro É, agora o sol vai atrapalhar um pouco aqui Já sai dele aqui, só vem aqui a entregazinha, vem aqui E aí, aê É rapidez aqui É rapidez aqui Vou entregar aqui um gás aqui no remadeiro Centro de ensino médio Júlia Catunda Na verdade não é centro de ensino médio Porque a primeira letra é a letra E É, agora o sol vai atrapalhar um pouco aqui Pô, cena bonita que eu vi ali agora As pessoas sentadas na calçada batendo papo Coisa bonita de se ver Aí eu moro no vulcão ali Na casa tem uma alquenzinha, sabe onde é que estázinho? Tem uns vizinhos com essa maior, ela está todo dia lá Nossa, é legal, viu? Legal demais Conhecida a gente, as conhecidas Nessa maior gente é horas e horas Quando é escuro, aí todo mundo fala Que tem muita moriçó É um tal de moço Cadê a igreja? A igreja matriz fica onde? Ficou pra trás Ficou pra trás Acho bonito ver as igrejas matriz Nesses lugares São muito bonitas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Estamos chegando em Paraíso Tchau 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 Sejam bem-vindos A Catunda, galera Fica aqui no nosso sertão Daqui a pouco estaremos na Cruzeta Tchau Tchau Muito legal, pessoal, fazendo caminhada aqui Fim da tarde Olha que legal Outros ali pedalando Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.